Vou disponibilizar na plataforma Saga posteriormente, então saibam que vocês estão sendo gravados. Eu peço que vocês fiquem com o microfone desligado e liguem no momento de fazer questões. E a ideia, como a gente está interrompendo a nossa dinâmica de presencial, nós estávamos seguindo um cronograma e ele dependia muito dessa discussão seguida de uma experimentação. Nós conseguimos fazer isso com os currículos tradicionais. Na aula à distância, a dinâmica é outra. Então, eu vou tentar fortalecer para vocês alguns aspectos teóricos. Ao final, vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, é só abrir o microfone e fazer o questionamento. Não precisa esperar eu terminar a exposição, pode parar a qualquer momento. É até melhor para mim que vocês interajam, porque essas aulas têm sido... Bem melhor estar com vocês presencialmente. Essas aulas têm sido bem cansativas, porque eu falo, 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 eu não sei nem se vocês estão ouvindo desse lado aí. Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, interajam a qualquer momento, façam questões. Nós podemos aproveitar também para tirar dúvidas sobre os planos da faculdade, para a sequência dessa pandemia, de como a gente vai solucionar isso. Claro que nós não temos respostas prontas ainda, mas eu posso comentar com vocês alguns posicionamentos que os professores têm conversado. E também a gente pode tirar algumas dúvidas sobre a plataforma Saga. Principalmente a disciplina currículo tem aparecido algumas dúvidas aí. A gente pode conversar hoje também sobre isso. Então, o que eu planejei para hoje é fazer uma recapitulação teórica das diferenciações entre o que é tradicional e o crítico antes de entrar nos currículos críticos. Porque me parece que essa pandemia vai continuar por um tempo ainda. Possivelmente durante todo o mês de abril. A gente espera que em maio a gente possa voltar. É o que eu estou, assim, sonhando, digamos assim. Mas a verdade é que a gente não sabe, né? Pode ser que, sei lá, dure até mais do que esse um mês. Mas, pelo menos nesse um mês, acho muito difícil as aulas voltarem de forma presencial. Então, de alguma forma, a gente vai ter que dar conta desse conteúdo à distância. É claro que a gente é prejudicado nisso, né? Nossa formação fica comprometida. Mas eu acho que com algum esforço da nossa parte de professores e com vocês também, enquanto alunos, nós temos boas chances de superar esse momento sem perder o semestre, né? Que é essa principal preocupação. que a gente chegue lá no final, nem que tenha que adiantar... adiantar não, adiar as férias, né? Fazer, jogar o semestre um pouquinho mais longe. Mas que a gente consiga dar conta das necessidades de vocês sem ter que voltar um semestre na vida de todo mundo aí, que seria um desastre, né? Bom, então, hoje eu planejei, então, essa recapitulação com algum aprofundamento teórico. Alguns aspectos que, talvez, em sala de aula sejam de menor importância, mas como a gente está sendo obrigado a continuar as aulas desta forma, então, eu julgo pertinente, assim, trazer mais algumas referências, algumas reflexões, já que agora eu tenho mais tempo, né? Porque não vai ter a parte prática. Então, nas próximas semanas, daí eu entro nos currículos críticos que seriam dos grupos, né? Então, teria um grupo responsável pelo crítico superador e teria um grupo responsável pelo crítico emancipatório. Esses grupos não vão apresentar nada, né? Então, eu que vou falar aqui. Com isso, eu tenho mais tempo, então, dá para se aprofundar na teoria, tá? Eu não sei quem é a Princesa Leia. A Princesa Leia está me dizendo que a Mariana está tentando entrar. Caso a Mariana não consiga entrar, não se preocupe, viu, Princesa Leia, porque a aula está sendo gravada e vai ficar disponível depois na plataforma. Imagino que seja a Camila, Princesa Leia, né? Ah, entendi. Tudo bem. Bom dia, Camila. Gostei do seu nick, viu? Bom, agora foi. Bom dia, Mariana. Seja bem-vinda. Fecha os outros aplicativos aí, que daí funciona. Vou dar uma dica para o pessoal. Vocês podem... Quem estiver comprando a internet, desliga a câmera, né? Que isso ajuda também a facilitar. Mas se alguns de vocês estiverem com a internet boa e quiserem deixar a câmera ligada, pelo menos eu não me sinto tão sozinho aqui, tão abandonado. Parece que eu estou falando com máquinas aqui. E é um negócio meio estranho, né? Obrigado, Ariane. Muito obrigado. Assim, pelo menos eu vejo que tem um ser humano do outro lado. Para mim, ajuda um pouco, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês antes da gente começar. Então, é... Obrigado, Natália, também. Muito obrigado. Quando eu compartilhar a tela, vocês confirmem para mim se vocês estão me enxergando ou se vocês estão enxergando... Os slides. Vocês estão enxergando os slides? É isso? Sim. Deu certo? Muito obrigado. É isso que é para vocês verem, tá? Bom, aí, fazendo uma breve revisão do que já foi falado até agora, né? Vai ser bem breve mesmo. Vocês se lembram que a gente está usando como referência para pensar o currículo esse cara aí, né? Tomás Tadeu da Silva, que é esse senhor estiloso da direita aí, de chapéu e tal. Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já aposentado, responsável por traduzir muitas obras da Europa, né? Ou dos Estados Unidos. Então, boa parte dos estudos curriculares vem dos Estados Unidos e da Europa. E ele foi o cara que foi lá, leu, entendeu, e depois simplificou para a gente traduzindo para o português e até escrevendo alguns textos introdutórios. Então, quase todo currículo, quase todo não, né? Todo curriculista, o que é um curriculista, né? É um cientista que estuda currículo, tá? Eu estou enfatizando a palavra cientista, né? Porque em época de coronavírus, parece que o prestígio à ciência está voltando, né? Apesar de ainda ter alguns malucos que preferem ouvir, né? Jornalista, político, pastor, quem entende de coronavírus é o cientista, né? Quem estuda essas coisas é a ciência, né? E é claro que cada um tem a sua função, né? O pastor vai cuidar da paz, e o padre vai cuidar da paz espiritual desse povo aí que tem que ficar preso em casa. O político, na teoria, deveria garantir o dinheiro para que as pessoas possam ficar em casa. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Mas quando se trata de falar de... E o jornalista é o cara que transmite as notícias do mundo e de tudo o que está acontecendo, né? Mas quando se trata de coronavírus, quem tem que falar são os médicos, né? São os cientistas, são os infectologistas. Nesse sentido, recomendo muito o Roda Viva de ontem, com a Átila e a Marino. Vocês acham isso no YouTube? Está lá completa a entrevista dele. E ele é, né, um microbiologista, infectologista, se eu não me engano. Cara especialista nesse assunto, né? Então, a gente escuta quem é especialista no assunto. E o currículo... Para falar de currículo, tem os currículistas, né? Tem as pessoas que são especialistas no assunto. Assim como para falar de fisiologia do exercício, você escuta um fisiologista, né? E assim por diante. Na faculdade, o que a gente busca é o conhecimento científico. Mesmo que o conhecimento científico não esteja tão em alta, né? Tem uma galera aí querendo retornar à sociedade brasileira para a época medieval. Fazendo a gente acreditar em certas figuras bem nebulosas, né? Bem controversas. E aí, esse livro, Documentos de Identidade, do Tomás Tadeu, ele é uma introdução. O nome do livro está aí já, né? A capa do livro à sua esquerda, e é isso. Uma introdução às teorias do currículo. Tomás Tadeu da Silva. Então, ele começa esse debate curricular no Brasil lá nos anos 90, 80, 90. Não significa que não existia currículo antes, tá? Só que o currículo antes ele era só um documento. Vocês vão se lembrar que na primeira aula eu apresentei três possibilidades curriculares. Aquele documento pessoal que você concorre a emprego. O documento escolar, que é um projeto do que a escola quer fazer. Não precisa ser só escolar, pode ser de uma rede, pode ser de várias escolas, do município, do estado, ou até mesmo da nação, né? Por exemplo, a nação brasileira aprovou o ano passado um documento chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, essa é a segunda concepção de currículo. Currículo enquanto um documento institucional. institucional. Mas, o currículo enquanto uma ciência na sua terceira concepção, quem traz os primeiros estudos para o Brasil é Tomás Tadeu. Tem outros, tá? Tem Elizabeth Macedo, Alice Casimiro Lopes, Antônio Flávio Barbosa. Tem outros curriculistas, né? Mas, talvez, quem começou tudo isso foi esse cara aí. E é por isso que a gente usa ele como base, tá? E ele é muito didático, ele é muito fácil de entender, né? E a primeira coisa que ele nos provoca a pensar é que o currículo é sempre o resultado de uma seleção. Então, a escola, ela tem que escolher aquilo que ela vai ensinar porque ela não vai dar conta de tudo, né? Então, vai por música ou vai por biologia. Vai por balé ou vai por futebol. tudo isso é uma escolha, tá? Não existe nenhum critério que determine como deve ser composto o currículo. Quer dizer que o nosso currículo poderia ser muito diferente? Poderia, se a nossa sociedade quisesse. Vocês vão se lembrar do currículo da Finlândia, por exemplo, né? Que tinha marcenaria, poesia, música, né? Então, era um currículo voltado para outros objetivos, tá? Então, o currículo sempre pode ser diferente porque o currículo é sempre uma seleção arbitrária. O que é arbitrária? Não existe uma causa natureza ou uma causa divina para compor o currículo. O currículo, ele é uma seleção a partir dos objetivos da sociedade. E essa seleção, ela é sempre uma operação de poder. Então, quem escolhe é porque tem o poder de escolher o que vai compor o currículo, né? Por isso que o currículo é alvo de disputa. Porque cada grupo da sociedade, cada pessoa, cada instituição, eles têm uma visão diferente do que é bom para a sociedade. Então, algumas pessoas vão dizer que ter música, educação física, artes, é tudo perfumaria, é tudo desnecessário. Que o importante mesmo é ter conhecimentos para formar pessoas para o mercado de trabalho, pessoas que vão trabalhar, pessoas que vão produzir, pessoas que vão, né, criar tecnologias para o Brasil ganhar bastante dinheiro. É mais ou menos o que a Coreia fez lá no semestre passado, nós tínhamos o vídeo da Coreia, é mais ou menos o que a Coreia fez, né? A Coreia, ela abandonou todas as disciplinas que não eram importantes para a produção de tecnologia e ela focou num país que tem como objetivo a produção tecnológica para vender tecnologia para o mundo para ganhar dinheiro, tá? Então, olha como o currículo é sempre o resultado de uma seleção de poder, tá? É sempre local de briga. E depois dessa explicação, o que o Tomás Tadeu faz é dividir o currículo em três. O currículo tradicional, o currículo crítico e o currículo pós-crítico. Nós vimos na prática o que é o tradicional, tá? Nós fizemos uma aula psicomotora e nós fizemos uma aula desenvolvimentista. Fizemos já na prática o que seria o currículo tradicional da educação física. Então, vocês vão se lembrar que nós já definimos o que é o currículo tradicional. É aquele currículo que não critica a sociedade, né? É uma escola que não está preocupada com transformar a sociedade, mas está preocupada com adequar o aluno para essa sociedade, tá? Isso no campo geral, no campo da educação. Ou seja, cada disciplina vai fazer isso de uma maneira diferente. Então, existe um currículo tradicional de português? Existe. Existe um currículo tradicional de matemática? Sim. Eu não sei explicar para vocês porque eu não sou dessas áreas. Mas existe, então, um currículo crítico de matemática? Sim. Existe um currículo crítico de matemática. Pô, mas a matemática não é fria, não é neutra? Não, né? A minha orientadora de doutorado, por um acaso, ela é formada em matemática. E ela dá vários exemplos, né? Então, ela exemplifica, por exemplo, para a gente entender um pouquinho melhor, como que é a matemática nas sociedades indígenas e nas sociedades comunitárias, por exemplo, como a comunidade do MST. Então, normalmente, a gente, nós, né, temos só um exemplo, tá? Eu não sou da matemática, só para mostrar para vocês que existe currículo crítico em todas as disciplinas. A nossa matemática, ela é a divisão por igual, né? Então, aí ela dá o exemplo que entre os indígenas, essa matemática, ela não é a divisão por igual. Por exemplo, a comida não é dividida por igual. A comida é dividida primeiro entre quem é mais velho e criança e doentes. E depois, o que vai sobrando de comida vai ficando para os mais adultos, mais fortes e para os guerreiros. Né? É... Olha que interessante, né? É o oposto da nossa lógica divisória, né? Se vocês quiserem uma reflexão interessante sobre a nossa sociedade, estreou nessa semana um filme bacana na Netflix chamado O Opoço. Bacana não, né? Porque o filme é pesado pra caralho. Você fica mal assistindo aquela merda. Mas assim, mas dá uma reflexão interessante, né? Como é feita a divisão na nossa sociedade, né? Ou seja, a matemática não é tão exata, assim, ela não é tão neutra, né? A matemática, ela também reflete aspectos que podem ser tradicionais, ou seja, ninguém vai contestar nada, né? As coisas estão como estão, mas ela pode ser mais crítica, né? Pessoas que contestam. Então, o pós-crítico eu não vou falar hoje, né? Nós vamos chegar lá, mas só pra não ficar sem resposta, né? Até porque eu acredito que não sei se tem alguém nessa sala que tá fazendo o cursinho de sábado, aquele que nós estávamos fazendo preparatório pra concurso, mas nós paralisamos ele por causa do coronavírus, mas teve muita gente que falou assim, pô, eu não tô ouvindo a diferença entre o pós-crítico e o crítico. É porque eles não são radicalmente diferentes, tá? Pós é ir além, não é ir contra. Então, o vículo pós-crítico, ele não é contrário ao crítico, ele só vai um pouquinho além porque ele acrescenta outras questões não pensadas pelo crítico. Perceba que o crítico tá muito focado na questão da sociedade, da produção, da divisão das riquezas, da organização dos espaços, da distribuição da renda, esse é o foco do currículo crítico. O currículo pós-crítico vai dizer, não, isso é importante, sim, mas tem outras questões, né, como, por exemplo, o machismo, a homofobia, a xenofobia, a gordofobia, enfim, tem uma série de outros preconceitos que também são importantes da escola tratar. Então, o currículo pós-crítico, ele vai além, mas ele não vai contra o crítico, tá? Bom, e de onde surge o campo curricular, então, né? Eu acho que isso aqui não foi falado em sala de aula, né? Depois dessa breve revisão, eu vou acrescentar aqui alguns aspectos técnicos para a gente tratar. A questão é, de onde surge os campos tradicionais curriculares? Quem que são as primeiras pessoas que começam a estudar o currículo tradicional? Começa a estudar currículo, começa a dizer assim, ó, precisamos pensar a organização escolar a longo prazo, precisamos organizar a escola de uma maneira que ela tenha um funcionamento parecido com uma máquina. Bom, quem começa a pensar isso daí é esse cara aqui, ó, à sua esquerda você vai encontrar o primeiro livro que fala de currículo. Tá escrito aqui, The Curriculum, né? Primary Resource Edition de John Franklin Bobbitt. Esse livro é de 1918. Então, o primeiro cara que escreve um livro sobre currículo é de 1918, tá? Aí, à sua direita, você vai achar um livro que é de 1949, que é um cara chamado Ralph Tyler, Princípios Básicos de Currículo e Ensino. Essa edição aqui, eu tenho esse livro em papel, ele é de 49, a publicação original nos Estados Unidos, mas ele é publicado pela primeira vez no Brasil em 1970, na década de 70, 70, 71, alguma coisa assim. Então, mas, todo esse rolê começa no início, entre, na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos. Influenciado pelo quê? Qual a influência desses caras para pensar uma organização escolar? A influência deles era isso daqui, o Fordismo e o Taylorismo, né? Então, à sua esquerda, nós temos John Ford e à sua direita, nós temos Frederick Taylor. São caras que revolucionaram o modo de produção Fabril. Então, eles pensaram processos extremamente organizados, Ford vai criar a linha de montagem, Taylor vai criar as equipes de trabalho que funcionam aumentando demais a produção de uma fábrica, né? Eles criam modelos. Se algum dia vocês fizerem um curso de administração, alguma coisa, vocês vão aprender o que é o Fordismo, o que é o Toylorismo, é Taylorismo e mais recentemente também, na década de 80, nos anos 90 quase, nós temos o Toyotismo, né? Que são equipes autogerenciadas, que é o modelo utilizado pela Toyota até hoje. Então, assim, são revoluções no modo de produzir. Produzir o quê? Qualquer coisa, né? No caso do Ford e da Toyota, carro, mas produção de qualquer coisa, tá? Influenciado por esses caras e também a partir de algumas necessidades, quais as necessidades? Surgia uma burocracia estatal nos Estados Unidos, né? Então, começou a surgir ali, ficar cada vez mais complexo as instâncias do governo cuidando da população, começou a se criar secretarias, ministérios, Pessoas responsáveis. A educação se torna um objeto científico pela primeira vez, quer dizer que antes disso não existia didática, não existia pedagogia, não existia currículo, não. A educação, ela era feita, cada civilização fazia a sua maneira, né? Então, era muito comum um sistema de tutoria, por exemplo. o que é, na Idade Média, a tutoria é assim, se você era filho de nobre, o nobre chamava pessoas boas, especialistas, filósofos, músicos, matemáticos, para ensinar o filho na casa. Se você fosse dos servos, se você fosse um vassalo, você aprendia uma profissão diretamente com o profissional. Então, sei lá, se você quer ser ferreiro, você ia lá ser aprendiz do ferreiro. Duvido que a pessoa tinha essa escolha, não era bem uma escolha, mas ela aprendia sendo aprendiz do ferreiro. E ela ficava lá com o ferreiro trabalhando até quando ela pudesse fazer o trabalho sozinha, tá? Então, não tinha escola como a gente entende hoje, né, pessoal? Essa escola, dos moldes que a gente conhece, ela vem com a ascensão do capitalismo e da burguesia que precisam de uma educação de massa, e é o terceiro item aqui, massificação educacional, porque agora você precisa preparar a população pra sair dessa vida no campo e ir pra vida na cidade, tá? Então, com a industrialização, com a revolução industrial, houve um êxodo rural, né? Cada vez mais as pessoas saiam do campo e iam morar na cidade buscando mais qualidade de vida, buscando novas oportunidades, porque a vida no campo deveria ser sofrida, né? E não que eles tiveram anos fáceis, os primeiros anos da industrialização, a vida também foi muito sofrida, ganhava-se muito pouco, trabalhava-se demais, até crianças eram colocadas pra trabalhar, né? Então, foi necessário muitas revoltas operárias pra chegar mais ou menos no que a gente tem hoje, né? Sindicatos, leis trabalhistas, né? Algumas coisas que favoreçam os trabalhadores. Coisas que, nesse momento, estão sendo revogadas, estão sendo, né? Destruídas as leis trabalhistas e tal, em nome, justamente, de uma economia que ande, né? E toda uma teorização neoliberal dizendo que essas leis atrapalham a economia. É curioso pensar nisso, né? Acho que o tema aqui não é economia, mas é curioso a gente pensar isso porque, por exemplo, na escravidão não tinha desemprego, né? Todo mundo estava empregado. Então, às vezes, esse pensamento neoliberal dá a impressão que eles querem um retorno à escravidão. Para a economia andar, todo mundo tem mais é que trabalhar por pouco e trabalhar bastante feito escravo, né? E é curioso também que esse coronavírus está colocando em xeque esse pensamento sem Estado, né? Porque as únicas instituições que estão tomando conta da sociedade justamente é o Estado, né? Não é nenhuma empresa privada que vai agora comprometer os seus lucros para salvar a população. Ao contrário, né? Tem algumas empresas privadas aí com medo de ter prejuízo estão pressionando o governo para que todo mundo volte a trabalhar mesmo que morra aí um milhão de pessoas por causa do vírus, né? Então, é esse tipo de lógica que a gente está trabalhando agora, né? Mas, lá no início do século XX com a massificação educacional, ou seja, com essa necessidade de que todo mundo estudasse um básico, tá? Para poder trabalhar numa indústria, vai surgindo, então, estudos curriculares, tá? No caso, nos Estados Unidos ainda teve uma questão de identidade nacional, né? Eles estavam formando uma identidade de país e também estavam recebendo bastante imigrantes, então, a escola também era uma forma de compor uma identidade fixa de nação e a industrialização e a urbanização que eu já comentei com vocês, tá? Então, esses cinco fatores fazem surgir nos Estados Unidos as teorias curriculares tradicionais, tá? Porque a primeira deles é justamente o Bobbitt, de 1918, e depois o Ralph Tyler, né? De 1949. Então, se alguns de vocês aí não gostam muito de prova, de horário, de bater o sinal para entrar para a escola, né? Coordenador, todas essas coisas foram inventadas por esses caras aqui, tá? E como que chega no Brasil, né? Como que esse pensamento tradicional de currículo que tem como foco, né? Olha as técnicas que eles criam, né? Aprendizagem, avaliação, organização, planejamento, objetivos, tudo isso daqui é uma visão tradicional de currículo. Para vocês verem o quanto a nossa escola é tradicional e o quanto até mesmo o ensino superior é extremamente tradicional, né? A gente está preso dentro de um modelo tradicional. E olha como vocês vão, assim, entrando dentro da lógica tradicional. Vocês, eu, todos nós, né? Assim que começou o EAD aqui por causa do coronavírus, a maior preocupação que eu comecei a receber de e-mail, assim, de WhatsApp, de aluno preocupado com avaliação, não está escrito, né? Aí, perguntei para o Massari, olha, eles estão me cobrando, né? O que que eu faço aí e tal, né? Ele falou assim, não é o momento de se preocupar com avaliação, é o momento de se preocupar com fazer o ensino continuar, funcionar. A gente tem que botar essa plataforma para funcionar para a gente não perder o semestre. Mais para frente, a gente começa a pensar em avaliação. Mas os alunos ficam, assim, ansiosíssimos por avaliação, porque eles passaram 20 anos dentro da escola aprendendo o ensino tradicional, é difícil escapar, né? Tanto que tem gente que falou assim, daí no grupo de representantes, a Camila está nesse grupo, ela está de prova. Teve gente, teve representante que começou a mandar áudio assim, mas professor, eu acho que a Fefiso deveria colocar um prazo para a gente fazer as atividades, porque senão as pessoas não estudam, né? Porque senão as pessoas não, elas não cumprem com os prazos, elas não fazem nada. Olha como é louco isso, né? Primeiro que não é preocupação de aluno isso, né? Por mais que é representante não significa que você é, faz parte da docência da faculdade, né? Segundo, que não está pensando nas pessoas, por exemplo, que não tem acesso à internet, né? Que estão sofrendo, recebi vários e-mails assim, professor, estou tentando emprestar o notebook de alguém porque pelo celular não está dando certo e tal. Então, essa é a nossa preocupação nesse momento, né? Ser solidário. claro que vocês têm que fazer a parte de vocês, vocês têm que estudar, vocês têm que tirar as dúvidas, não entendeu a unidade de aprendizagem, manda e-mail pra mim, vamos debater, né? Apesar que eu solicito, no final eu vou falar sobre isso, mas já pra não esquecer, é bom que toda a comunicação do Saga seja feita pelo Saga, pra gente poder provar pro MEC depois que a gente manteve o ensino à distância, tá? Então, vocês podem, ficou com dúvida, responde a dúvida que depois eu respondo responde com a sua dúvida que eu vou lá, apago a sua resposta, explico a dúvida e aí vocês podem responder de novo a atividade, tá bom? Vamos tentar se comunicar e eu vou criar um fórum lá nas atividades, nas unidades, nas disciplinas, o que é um fórum? É um, como se fosse um espaço lá pra gente debater, tá? Igual tinha muito antigamente no, no Orkut, vocês não vão se lembrar disso porque vocês são jovens, né? Mas tinha o Orkut. Ah, você lembra? Então, é isso daí. Vou criar lá um fórum igual o do Orkut lá pra gente debater onde vocês podem colocar suas dúvidas pra ficar tudo preso lá. Mas assim, pode falar, quem tá falando? Essa é a Camila. A questão do fórum, o Giannola colocou um pra nós, mas eu não entendi direito como que usa. Depois, no final da aula, você pode mostrar pra gente? Porque eu não entendi como que usa ele. Tá, eu, na verdade, como eu não criei ainda, eu não vou conseguir te mostrar, mas eu me comprometo a, assim que acabar, acabando essa aula, eu tenho mais uma aula, vou ter que dar uma outra aula pra sua mãe, inclusive. Sim. Aí eu vou, aí eu faço um vídeo explicando como trabalhar no fórum e posto na própria plataforma, tá bom? Ah, beleza, pode ter. Obrigada. Nada. Bom, então perceba, da onde que esses alunos estão tão preocupados com a avaliação, né? Aonde que eles estão não preocupados não só com a própria avaliação, como estão preocupados que os outros alunos sejam avaliados também, né? Vem desse ensino tradicional, dessa visão fabril, né? Em sala de aula, pra ficar menos, assim, maçante, essa questão conceitual, eu ensinei pra vocês a partir daquele livro, daquele vídeo do Charlie Chaplin, que vocês vão se lembrar, né? Que nós comparamos a fábrica, a escola, né? O papel de cada um. Então, hoje, eu só queria mostrar pra vocês da onde vem isso. E a pergunta é, como que isso chega, então, no Brasil, né? Como que o tecnicismo escolar chega no Brasil? Bom, vocês vão se lembrar, primeiro que nós somos um país subdesenvolvido e nós sempre estamos olhando pra Europa e pros Estados Unidos pra copiar os modelos de aula que eles têm. Nós estamos sempre copiando essas coisas, tá? Então, é uma prática comum da gente olhar pros Estados Unidos, olhar pra Europa, principalmente, antes dos Estados Unidos ser a nossa principal influência, o Brasil olhava muito pra França. A gente copiava muito o modelo francês. Inclusive, talvez vocês podem perguntar pros pais, a voz de vocês, talvez, ao invés de terem inglês nas aulas, eles tiveram francês. Porque era muito comum na língua estrangeira, porque a nossa lei, ela diz que tem que ser uma língua estrangeira. Agora mudou, tá? Com a reforma do ensino médio, que aconteceu há dois anos atrás, aí agora é obrigatório ser o inglês. Mas antes disso, o que a lei dizia é que tinha que ser uma língua estrangeira. Podia ser qualquer uma. E a nossa geração, a influência do inglês foi quase que total, né? Mas a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles tiveram, como língua estrangeira, quase sempre o francês. Porque a gente olhava muito pra França, né? E qual a explicação de olhar pra França sendo que a gente foi colonizado por Portugal? Porque Portugal foi bastante diminuída a sua importância quando Napoleão Bonaparte domina a Europa, né? Vocês conhecem um pouquinho da história. Vocês sabem que Dom João VI vem pro Brasil fugido. de Napoleão, tá? Então, Napoleão domina a Europa inteirinha. Então, durante um certo tempo, a França foi uma influência mundial muito forte, inclusive no Brasil, tá? A França disputou a hegemonia mundial com a Inglaterra, por exemplo, e o auge dessa disputa foi ali a Primeira Guerra Mundial e tal. Depois, arrasada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, a França perde muito a sua importância, né? Hoje, ela é uma nação desenvolvida, é uma nação forte, mas ela perdeu muito esse poderio dela depois das guerras mundiais. Mas antes disso, a França era muito forte, então, ela influenciava bastante o ensino brasileiro. Depois, como que os Estados Unidos toma essa hegemonia, então? Durante o período da ditadura brasileira, vocês sabem que quem financiou os tanques para o exército brasileiro fazer o golpe foi os Estados Unidos, né? Porque o Brasil estava prestes a fazer uma reforma agrária com o presidente chamado João Goulart, e reforma agrária é uma ideia de divisão de terra que se aproxima do comunismo, né? A ideia de divisão. Claro que reforma agrária não é igual ao comunismo, mas essa ideia de melhorar a sociedade assim para todo mundo é uma ideia que se aproxima do comunismo, né? E vocês se lembram que no início do século XX nós tivemos lá uma revolução russa e após a Segunda Guerra Mundial o mundo ficou dividido em dois grandes blocos econômicos, né? O primeiro mundo que era capitalista e o segundo mundo que era comunista. E os Estados Unidos tinha a zona de influência dele. Qual que era a zona de influência dos Estados Unidos? Toda a América. Inclusive é até hoje, né? Então toda a América é o quintal dos Estados Unidos, né? Nós somos o celeiro dos Estados Unidos. Por isso que os nossos governantes adoram ir lá, né? Chupar as bolas lá do presidente deles. Então, o que os Estados Unidos fez foi exercer a influência dele aqui patrocinando a nossa ditadura para evitar a reforma agrária, né? e colocando o Brasil como sua zona de influência para evitar, né? Que o Brasil ficasse próximo da União Soviética, por exemplo, que poderia levar o Brasil a um comunismo, né? É claro que isso estava bem longe de acontecer, né? Uma reforma agrária, só uma reforma agrária, é igual você ter dor de cabeça e você falar que você está com câncer, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas como o mundo estava muito polarizado naquela época, muito polarizado, isso daí foi uma política dos Estados Unidos fundamental para garantir a hegemonia dele nas Américas. E é muito louco, né? Como tem gente que ainda está nos anos 60, né? Tem gente... Olha como o Brasil é atrasado. Tem gente no Brasil hoje, hoje, que está com essa cabeça de comunismo. O comunismo morreu no final dos anos 90 com a queda do Muro de Berlim e quando a União Soviética se dissolveu e virou só a Rússia, né? E todos... Então, são todos os países capitalistas. Hoje, você não tem nenhum país comunista mais no mundo, né? Nem a própria China, que é mandada por um partido chamado Partida Comunista, nem ela é propriamente comunista mais. Já é capitalista, né? Claro que são países autoritários. A China é extremamente autoritária. A Rússia é extremamente autoritária. Na Rússia, você pode ser preso, por exemplo, por ser gay. Você pode ser preso. Então, são países autoritários devido a essa herança comunista, né? Mas eles em si não são mais comunistas, são economia aberta e tem gente que mora lá nos anos 60 ainda achando, ou enxergando o comunista até debaixo da cama, né? Bom, mas naquela época isso era uma divisão mundial real e os Estados Unidos passam, então, a exercer influência nas Américas. E aí, quando a ditadura começa a querer expandir a indústria brasileira, olha, pelo menos uma coisa a ditadura fez de boa, né? Com todos os defeitos que uma ditadura tem, afinal de contas, a democracia, ela é fundamental para a liberdade de um povo, mas pelo menos a nossa ditadura, ela investiu bastante na industrialização do país, coisa que os governos democráticos contemporâneos não têm feito, né? Tem destruído a nossa indústria, indústria, na verdade. E para fazer bastante reforma, para construir indústria, fazer aeroporto, construir estrada, a ditadura contraiu bastante empréstimo. E nós pegamos dinheiro de quem? Pegamos dinheiro dos Estados Unidos e do Banco Mundial, do FMI. Então, esses empréstimos, eles vinham com algumas condições, várias condições, na verdade. A condição que nos interessa aqui é a condição de que, para receber esse dinheiro, o Brasil teria que se adequar ao modelo curricular dos Estados Unidos. Então, é assim que o tecnicismo... Está surpreso aí, Bruninho? Nossa, como a gente é doutrinado pelos Estados Unidos, velho. Nossa senhora. É, bom, eu concordo e eu fico também muito grilado com isso, mas assim, mas é uma realidade mundial, tá? Então, se não fosse os Estados Unidos, seria a China, né? Por exemplo, a gente não pode achar que os Estados Unidos é o do mal e a China é boazinha, porque a China faz a mesma coisa com os países em volta dela. Então, assim, é uma briga de cachorro grande que não tem lado bom e lado ruim. O que me incomoda é o Brasil ser idiota e não pensar por si próprio, sabe? É isso que me incomoda muito. Sim. a gente poderia ser uma potência, sabe? Nós temos as condições de nós sermos uma potência e andar com as próprias pernas, né? Mas a gente prefere ser cachorro. Qual a pena? Porque dá impressão... Qual o tamanho desse país nosso, mano? Exatamente. Dá a impressão que a gente começa a meter o pau nos Estados Unidos e dá a impressão que está defendendo a China, por exemplo, ou a Rússia. Não é isso, né? É a questão da gente ser independente mesmo, é a questão da gente ser nacionalista e acreditar que a gente não precisa... Bom, por que que o Brasil... Olha, vem o coronavírus aí e duas cientistas da USP mapearam o genoma do vírus em 24 horas. Coisa que no mundo inteiro isso não aconteceu. Levaram uma semana para mapear o vírus na Europa. Será que a gente não teria condições com bastante... Vocês viram o Axel e a Marina ele falou no Roda Viva que a pessoa que mais entende de coronavírus que está com uma pesquisa fodida no Brasil que poderia produzir a cura ela teve a bolsa dela cortada essa semana. Porque a CAPS, né? Que é quem cuida da pesquisa no Brasil cortou milhões e milhões de reais em pesquisas porque, segundo eles, a pesquisa não é importante nesse momento o dinheiro tem que ir para outras coisas. Então, assim, é uma mentalidade que é sufocante, né? É medieval é estúpida, né? Sendo que a ciência é o caminho, né? Como que a Coreia saiu da pobreza absoluta? Saiu através de pesquisa. Não estou defendendo aquele modelo europeu aquele modelo coreano depressivo mas o caminho é aquele, né? Talvez não com tanta fanatismo mas o caminho é aquele o caminho da pesquisa é o correto, né? O caminho do estudo, né? E a gente não tem apostado nisso. Bom, essa influência dos Estados Unidos e do Brasil ela durou até o fim da ditadura até os anos final dos anos 80 mas essa estrutura tradicional apesar dela ser questionada com o fim da ditadura ela ainda muito do que foi pensado lá atrás ainda permanece, né? Então, toda maneira como o Brasil estruturou o seu ensino ali entre os anos 60 e 90 para poder pegar o dinheiro emprestado ele ainda permanece, tá? Tem acontecido modificações tem pessoas com o fim da ditadura começa a surgir pensamento crítico no Brasil de novo, né? a galera que foi expulsa do Brasil eles voltam e eles começam a criticar então teve mudanças mas a aula de hoje vai só até aqui, tá? Qual era o tema da aula de hoje, então? como que o currículo tradicional é criado e como que ele chega no Brasil então, para resumir a aula ele é criado ali na sociedade Fabril da virada do século XX nos Estados Unidos para aumentar a produção industrial e ele chega no Brasil através de acordos financeiros vocês podem pesquisar na internet para entender um pouquinho mais desse assunto vocês vão achar como o acordo MEC useide tá? eu vou digitar aqui na minha própria lâmina para vocês entenderem o que eu estou falando acordo MEC useide quem quiser pesquisar mais sobre isso porque aqui não tem fake news acordo MEC useide o MEC é Ministério da Educação e Cultura do Brasil e Estados Unidos se eu não me engano é Internet National Development of United States of America então é um departamento de desenvolvimento internacional dos Estados Unidos que emprestava esse conhecimento técnico educacional que o Brasil absorveu para receber a grana deles lá bom aí primeiro sobre a aula alguma dúvida sobre a aula antes de falarmos da plataforma das outras coisas alguma dúvida sobre a aula não silêncio absoluto aparentemente ninguém tem dúvidas ou eu explico muito bem ou ninguém prestou atenção ou vocês estão cagando para o que eu falo não sei agora sobre a plataforma eu vi que a Larissa me mandou questão teve mais uma menina do noturno me mandou questão vamos lá hora de falar sobre a plataforma difícil difícil Deus do livre não não os exercícios não são não são difíceis os desafios são sim os desafios são muito difíceis tá tinha um é assim eu acho que o Rubio está nos preparando para o doutorado tinha um desafio que falava como era era alguma coisa que eu tinha que montar uma tabela falando de é acho que é estruturados e estruturantes elementos estruturados e estruturantes alguma coisa assim eu achei difícil essa questão esse desafio eu nem cheguei a fazer porque eu achei ele realmente bem difícil eu não sei se me responde certo tá o desafio da unidade 1 ou da unidade 2 os dois eu acho que a 2 é da 1 é que você pede para pesquisar disciplinas que não existem mais na na escola e se vocês foram bem foram apresentadas eu eu olhei lá respostas de quem respondeu desafio 1 e a grande maioria de vocês foram bem que era a ideia de vocês explicar pegar uma disciplina que foi tirada em algum momento da escola ou colocada e por que tipo assim o que que estava acontecendo na sociedade naquele momento que aquela disciplina foi importante de ser colocada ou retirada quase todo mundo respondeu muito bem essa né então acho que essa vocês foram bem certo o que eu vi é que teve algumas pessoas que elas só colocaram assim só a disciplina e o ano e sem explicar o contexto social aí poderia melhorar a resposta né a educação moral e cívica foi tirada do currículo nos anos 90 mas tá bom mas por que ela foi tirada tem que explicar isso daí e tal e algumas pessoas não fizeram isso mas dá pra voltar ela não precisa pegar várias pode pegar uma só não é tão difícil essa do eixo estruturante e eixo estruturado acho que a gente pode inaugurar o fórum por ela o que que eu vou fazer vou criar um fórum pra gente discutir ela então e vou colocar lá uma explicação melhor dela por texto tá pra gente poder ter isso registrado lá na plataforma mas vou explicar pra vocês pode falar seria como você essa da unidade 1 que você falou apagar a resposta pra que possamos responder de novo ou não sim se vocês quiserem eu apago a resposta e faz de novo eu aceito aí você pede no fórum também tá quero apagar a minha resposta eu quero tentar de novo tá nessa semana não vai ter unidade nova então dá tempo da gente discutir o que já foi debater o que já foi tá bom dá tempo da Graciela se preparar pro doutorado dela e tudo mais dá tempo de se aprofundar agora deixa eu explicar pra vocês o que são essas unidades antes da gente encerrar essas unidades elas estão prontas já não são nós professores que criamos e como a gente foi pego de surpresa vocês se lembram que a gente tava oferecendo aprendizagem plus pra nós aprendemos a mexer melhor com a plataforma vocês lembram disso né com essa pandemia a gente foi obrigado a aprender isso na marra aprender isso aí tipo pra ontem então a gente não teve tempo de dar um tapa nas unidades pra deixar mais parecido com a cara de cada professor a gente vai num catálogo e pega ela pronta eu escolhi duas unidades que falam de criticidade por quê? porque a gente tá saindo do tradicional e entrando no crítico não é isso? no nosso semestre? então aquelas aquelas questões elas forçam vocês a pensar um pouquinho sobre o que é um currículo crítico tá? mas assim elas não usam ela não usa os mesmos autores que eu uso ela não usa as mesmas palavras que eu uso então pra vocês talvez acabe ficando um pouquinho mais confuso porque é um outro linguajar mas assim o que ela está falando é disso de currículos críticos tudo bem? então vamos tentar destrinchar um pouquinho ela à distância e a próxima unidade que eu tiver que colocar eu vou ter mais tempo agora eu sei mexer melhor na plataforma e eu vou ter mais tempo pra deixar ela com a nossa cara entendeu? vou colocar textos de autores que eu leio vou poder colocar um vídeo que eu quero tá bom? então assim as próximas unidades não vão ser tão desconexas com o nosso assunto é porque a gente teve que fazer aquilo ali em um dia pra vocês foi num dia pro outro tem que estar no ar pra vocês não pararem de estudar pra gente não perder o semestre entenderam? então as próximas unidades é pra ser melhor esse processo aí mas eu vamos conversando né vamos dialogando de preferência tudo pela plataforma não significa que eu não vou responder e-mail não vou responder a Swap eu vou mas de preferência pela plataforma pra deixar registrado isso daí que a gente tava estudando tudo bem pessoal? tudo bem mais alguma questão? eu só gostaria que você desse uma olhada no desafio da unidade 2 da na resposta não entendi você gostaria o que? que desse uma olhada na resposta da unidade 2 do desafio porque eu fiquei muito confusa eu respondi mas eu não sei se era isso que a que a questão queria que é o negócio do eixo estruturante né isso tá eu vou dar uma olhada especial nessa nesse desafio aí e eu retorno pra vocês pela plataforma ou ao vivo na próxima aula tá combinado? combinado beleza até semana que vem às 8 então e continuamos o diálogo pela plataforma obrigado pela presença de todos foi muito agradável oito a nove não vi oito ou nove a que hora nós combinamos hoje? nove vocês preferem às oito ou às nove? às nove às nove às nove então tchau 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 tchau